Um homem tinha quatro filhos. Ele queria que seus filhos aprendessem a não julgar as coisas de modo apressado. Por isso, ele mandou cada um viajar para observar uma pereira que estava plantada em um distante local. O primeiro filho foi lá no inverno, o segundo na primavera, o terceiro no verão e o quarto e mais jovem no outono. Quando todos eles retornaram, ele os reuniu e pediu que cada um descrevesse o que tinha visto. O primeiro filho disse que a árvore era feia, torta e retorcida. O segundo filho disse que ela era recoberta de botões verdes e cheia de promessas. O terceiro discordou, disse que ela estava coberta de flores, que tinha um cheiro tão doce e era tão bonita, que ele arriscaria dizer que era a coisa mais graciosa que ele já tinha visto em toda a sua vida. O último filho discordou de todos eles. Ele disse que a árvore estava carregada e arqueada, cheia de frutos, vida e promessas. O homem, então, explicou a seus filhos que todos eles estavam certos, porque eles haviam visto apenas uma estação da vida da árvore. Ele falou que não se pode julgar uma árvore ou uma pessoa por apenas uma estação. E que a essência de quem eles são, o prazer, a alegria e o amor que vem daquela vida, podem apenas ser medidas ao longo do tempo e mais ao seu final, quando todas as estações estiverem completas. Se você desistir quando for inverno, você perderá a promessa da primavera, a beleza do verão, a expectativa do outono. Não permita que a dor de uma estação destrua a alegria de todas as outras. Não julgue a vida apenas por uma estação difícil. Linda história, linda reflexão, não é mesmo? Isso nos mostra que a vida, ela é construída por etapas. Existem momentos em que são momentos marcados por muita dor, por muita dificuldade, por muita decepção. Mas esse momento também vai passar. Chegará um outro momento em que serão somente risos, alegria. A etapa será outra. E o interessante durante a nossa caminhada e durante a nossa vida é que Deus, na sua infinita bondade, sempre reserva para nós momentos de doçura, momentos de ternura. Principalmente quando alguns de nós, passando por uma situação difícil, imaginando que esse momento de dor é interminável, que ele não vai passar nunca, Deus então prepara uma outra situação onde nós podemos experimentar muitas alegrias. E a vida com Deus é assim. O importante é sabermos entender e sabermos fazer a leitura de cada estação. Como na história, como nesta parábola dos quatro filhos, numa época a árvore lá estava, toda, 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 toda seca. Parecia que estava morta. A impressão era essa. Mas porque a estação daquele momento fazia dela aquela aparência. Mas o tempo passou e veio uma outra estação, veio a primavera. E na primavera, claro, nós sabemos que a primavera é a estação das flores. Eu estive visitando a minha filha, que está morando fora, e ela está num país muito gelado. Ela está no Canadá. E no mês de dezembro, no Canadá, você anda pelas ruas com dois, três metros de neve. E eu não estou exagerando. Mas a minha filha falava uma coisa interessante para mim. Ela falava assim para mim, a minha filha Dominique, casada com o Douglas. Ela falava assim para mim, Papai, o senhor precisa vir aqui no verão, para o senhor conhecer um outro Canadá. E eu não entendia muito bem o que ela estava me falando. E acabou que eu tive um compromisso de trabalho na cidade de Quebec, que fica no estado de Quebec, que é também o estado onde está a cidade de Montreal, onde ela vive. E era mês de setembro, chegando o final do verão, mas ainda tudo muito florido, nenhuma neve na rua, sabe? Realmente a vida era outra. As pessoas estavam, sabe, mais sorridentes, as ruas estavam mais cheias de gente, porque no inverno as pessoas acabam ficando muito em casa, ou vão para o comércio subterrâneo das cidades, porque as cidades geladas não é o comércio, na época do rigoroso inverno ele é subterrâneo, mas no verão não era outro país, sabe? E o que eu quero te dizer com isso? O que eu quero te dizer com isso é que, de repente você pode estar vivendo agora uma estação de inverno, onde o frio incomoda, você olha para as árvores, não vê folhas, não vê flor, é tudo assim muito cinzento, mas é gostoso também, eu gosto, eu particularmente gosto do inverno, mas com toda certeza pelo fato até de termos nascido, e pelo fato de vivermos num país tropical, nós estamos acostumados, é o verão mesmo, não é verdade? Nós temos nove meses de verão por ano, e eu diria até doze meses, porque o nosso inverno é verão para quem vive no inverno, e é tão gostoso viver essa estação do verão e do calor. E assim também com certeza nós podemos fazer aí uma comparação usando uma linguagem figurada, dizer que a vida com Deus pode sim ter os seus momentos de inverno, os seus momentos de dificuldade, mas também a vida com Deus é verão. E não diferente do Brasil, a maior parte do tempo do nosso relacionamento vivido com Deus é de verão, é de uma estação bonita, de uma estação muito agradável. E para que eu e você vivamos essa estação agradável, sempre, independente de qual seja a estação, você precisa, cada dia a mais, buscar estreitar o seu relacionamento com Deus, e entender que o tempo de Deus é o tempo de Deus, e as estações são dele, e não suas, não são minhas. E entendendo isso, sabendo que ele é soberano sobre todas as coisas, e que ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Confie em Deus, ame-o de todo o seu coração, e creia que ele é bom, que ele é pai, e que ele te ama. Chegou o nosso momento de oração, vamos falar com Deus agora, se você puder, coloque a sua mão sobre a minha, e vamos orar. Querido Pai Celestial, mais uma vez, obrigado. Obrigado por este tempo precioso, obrigado pela história da Valesca, obrigado por aqueles que oram comigo, e meu Deus, eu não sei qual é a estação na vida de cada um agora, mas o Senhor sabe. E eu oro pedindo ao Senhor que vá ao encontro de cada um. Estenda a boa mão sobre eles agora, e os abençoe com toda sorte de bênçãos. É a nossa oração, meu Deus, com a gratidão e a certeza do nosso coração, de que o Senhor nos ouve e nos atende. No nome de Jesus, amém, amém, e amém. Amém. Amém.